Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 10 minutos, Jornal Nacional. Eu e o Fábio estamos muito felizes. Queremos afirmar o nosso amor ao Brasil, a nossa pátria-mãe abençoada por Deus. Corrupção corrói todos os valores. Por isso assino a Carta da Independência de Presidente Prudente. O amor ao Brasil é algo profundo e multifacetado. Pode se manifestar de várias maneiras, desde a apreciação pela rica diversidade cultural e pelas belezas naturais do país, até o orgulho das conquistas e da história de cada brasileiro. Seja qual for a forma de amor que nós sentimos pelo Brasil, é um sentimento que muitas pessoas compartilham. E é lindo ver como esse amor se expressa em diferentes aspectos da vida cotidiana. O Brasil é conhecido por sua vasta gama de culturas, etnias e tradições. E exaltamos a importância de unir todos esses elementos em um só país, onde cada indivíduo tem o seu espaço e voz. A ideia de um Brasil para todos envolve esforços para garantir que todos os cidadãos, independentemente de sua origem ou status socioeconômico, tenham oportunidades e acesso a direitos e serviços. Apesar das diferenças regionais e culturais, há um sentimento comum de pertencimento e orgulho nacional que une os brasileiros. Embora haja um ideal de inclusão e unidade, o Brasil também enfrenta desafios significativos, como desigualdades sociais e econômicas. A busca por uma nação verdadeiramente para todos é um processo contínuo que envolve trabalho em políticas públicas e na construção de uma sociedade mais justa e próspera. Faça em Presidente Prudente o que você faria pelo Brasil. Sete de setembro, data tão festiva, foi a independência dessa terra tão querida. Em 1822, nosso país se libertou das rédeas portuguesas e passa a ser uma pátria livre. A cada ano que passa, comemoramos essa data como um sinal de liberdade. Verdade, mas será que realmente somos livres? Será que realmente podemos falar e pensar o que quisermos? A cada ano que passa, além de celebrar essa data, precisamos refletir porque ainda há muito a ser conquistado. Em um país tão grande como este, com várias culturas e crenças, há várias formas de enxergar a vida. Todos nós precisamos respeitar e compreender quem pensa diferente, mesmo que não concordemos. Isso é democracia. Aceitar as diferenças e seguir em comunhão, defendendo esta liberdade que foi conquistada pelo nosso povo. Mas não podemos deixar de lembrar. Liberdade de um termina quando começa o direito do outro. Por isso que estamos aqui hoje, né, Topar? Verdade, Osana. Para mais que homenagearmos, nosso país possui independência. Homenagear a democracia. Viva a democracia brasileira! Um dia, pela democracia, fui eleito prefeito de Presidente Prudente, que me possibilitou fazer muitas obras que ajudaram nossa cidade a crescer e, acima de tudo, sentir-se amada e respeitada. Mais de 6 milhões de metros quadrados, entre recapiamentos e pavimentações, atingindo 90% do município, incluindo os quatro distritos. Duas novas UPAs, 20 novas UBSs e ESFs e todas as unidades já existentes reformadas. Modernizou todas as praças esportivas, além de construir 25 campos de futebol e quadras poliesportivas por todos os campos da cidade. 17 novas escolas e creches construídas e outras 60 escolas reformadas. Mais de 3.500 moradias entregues. Durante seu governo, a cidade foi considerada uma das mais limpas do Brasil. Foram instaladas 120 academias para a terceira idade. construção do Distrito Industrial da Zona Leste para a instalação de 78 novas indústrias em Presidente Prudente. 26 escolas integradas ao projeto Cidade Escola. Um dos maiores projetos educacionais já feitos no Brasil. Vamos investir em nosso futuro, vamos investir em nossas crianças e nossos jovens. Para mantermos nossos direitos democráticos, os jovens, assim como foi o nosso querido Guilherme Piai, precisam estudar carosportes, artes, enfim, precisam de diversas atividades que os façam refletir. Os jovens serão o futuro do nosso Brasil. Eu tenho muito orgulho de ser de Prudente. Eu estou secretário, eu não sou secretário, eu estou. E em breve isso vai acabar, meus amigos. Eu estou numa corrida onde eu vou tentar entregar o meu melhor. Eu vou correr o máximo que eu posso, mas eu vou dar todo o meu fôlego e vou passar o meu bastão. E eu quero deixar um legado enquanto eu estiver lá. E aí eu vou voltar para minha terra. Onde estão meus amigos? Onde está meu pai, Sérgio Filizola? Minha mãe? Eu tenho muito orgulho de ser seu filho, Sérgio, de ser filho da Alexandra. Eu sei as minhas raízes. E eu vou voltar para cá, para uma cidade muito melhor do que a que está hoje. Eu vou voltar com esse cara prefeito, com o Prudentino com orgulho, com brilho no olhar de falar Eu sou o Prudentino e a nossa cidade é um exemplo para o estado de São Paulo e para o Brasil. Fiquem com Deus. Hoje vamos falar sobre educação, vagas em creche. Este é um problema sério em nossa cidade. Atualmente, o presidente Prudente tem um déficit de 622 vagas. Nosso projeto significa construir 2 mil vagas em 4 anos. Vamos zerar o déficit de vagas em creche em apenas um ano. Para isso, eu preciso do seu voto. Vote Josué Macedo, prefeito, 50 pessoal. Prudenteiro, a partir de 2025, catraca livre, porque a prefeitura já paga por quilômetro rodado. Por que cobrar, Prudenteiro? Então, a partir de 2025, catraca livre, porque a prefeitura já paga por quilômetro rodado. Ó prefeito, número 12. E para vereador, vota na legenda 12. Nós temos boas notícias sobre saúde. Cidades acima de 200 mil habitantes. Presidente Prudente é líder em atenção básica. Resultado do empenho dos nossos trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Tivemos, sim. A tristeza do Covid. Salvamos vidas. Estamos firmes e fortes. Com uma saúde acima de tudo. Digna de acolhimento, de humanização e de respeito a você. Durante a gestão Ed Thomas, foram construídas 7 novas unidades de saúde. Além de uma nova unidade de farmácia, no Cobão. Também foram entregues mais de 3 milhões e 500 mil medicamentos através de receitas médicas. Além disso, novas unidades de saúde estão sendo construídas. Como é o caso do Espaço Saúde, localizado no Jardim Cambuí. Que irá atender moradores de lá, cerejeiras e entornos. Enfrentamos todas as dificuldades. E vencemos. Porque ninguém faz nada sozinho. A nossa saúde foi modernizada. Ambulâncias que buscamos, tínhamos um sucateamento. E é claro que a saúde avançou. Acima de tudo, em respeito. Meu voto é consciente, é prudente pra frente, é de guise que eu vou.